Irmão, tem culto aqui na igreja de quarta, sexta e domingo. Não é isso? Aí, quem é um obreiro, assim se coloca, né? Aí, quem é o diácono, o evangelista, o presbítero, não é o pastor, né? O diácono tem que estar em todos os cultos. Não é isso? Se ele não pode estar em nenhum desses dois, porque ele trabalha, ah, mas domingo ele tem que estar. Ah, e ai dele se não estiver no culto de domingo. Você vê que cultuar hoje, preste atenção, cultuar hoje não é mais uma disponibilidade do coração do ser humano, não. Ou seja, cultuar hoje não é ter aquele prazer. Exemplo, você tem a diferença de cultuar e ser escravo? A pessoa que verdadeiramente cultua, vou colocar dessa forma, a sua divindade, o seu Deus, é aquela pessoa que, por circunstância maior, ele não pode estar presente aqui, ó. Mas o seu coração anseia, anseia estar presente. Ele anseia o seu coração a cantar lá dentro, junto com a outra imandade. Ele anseia ouvir uma boa palavra de incentivo ou de corretivo, o que seja. Ele anseia quando chega nesse dia e se entrega. E isso é cultuar. Isso é prestar culto. É o anseio do coração. É a disponibilidade do âmago da pessoa. Isso é cultuar, tá? Agora, quando a pessoa lavar, porque ela é obrigada, porque ela tem um compromisso, ela tem uma responsabilidade, ela tem que abrir o tempo, ela tem que limpar o banco, ela tem que colocar a água na jarra, ela tem que separar a salva, ela tem que pegar os envelopes lá na tesouraria, para colocar nas cadeiras e nos bancos. Quando ela tem uma obrigação, num dia de culto, ela não está cultuando. Ela está escravizada por um demônio. Esse demônio é o líder dessa pessoa. É isso que acontece hoje. Agora, pergunto, tudo que eu estou falando aqui, eu sou o demônio? Isso que eu estou ensinando é a doutrina de demônio? Doutrina de demônio é o que você segue, quando tudo você faz por obrigação. Aí, num domingo, num domingo, você não quer ir por doar. Um domingo, você quer passear com a sua família. Você quer ver o cenoto. Você quer ver a sua neta. Você quer ir em um restaurante. Você quer visitar os parentes. Ainda mais aqueles. Eu vou até entrar em outro detalhe aqui. Em outro detalhe. Aqueles parentes que você não vê há muito tempo. Aí, o seu líder chega e fala, olha, meu irmão, você tem que ver direitinho aí, porque não dá para o irmão. Como vai ficar aí, irmão? Você tem que estar no culto. Culto de domingo, culto da família. Então, irmão, o melhor lugar é aqui. Aí, as pessoas vão achar que é uma pessoa de parte. Por quê? Aí, vem o ditado, tá vendo? Foi só virar crente e nunca mais apareceu aqui em casa. Aí, quem que o líder ensina? É, irmão, toma cuidado. Você não se juntar na mesa dos ímpios, né? Dos pecadores. Tome cuidado que agora a sua vida é outra. Pelo amor de Deus.